Seguindo no fluxo, você tá ligado? Fala galera, você está no GameplayJ, quem fala com você é o David Jones e nós estamos de volta com Overwatch O beta que voltou, que estava uns meses parado e agora está de volta Galera, vamos jogar aqui pra brincar um pouquinho E a gente tem diversas novidades, né? Você pode ver que o layout mudou, você pode ver que a simetra está aqui na cara e está aqui 0 de 40 desbloqueios Isso não existia anteriormente, temos algumas coisas novas aqui, mas o que eu quero mesmo é jogar Vamos lá, a gente tem que jogar, mudou isso aqui também Jogo rápido, jogo jogador, jogar contra a EA, eu posso jogar com... deve ser pra treinar, né? Jogo personalizado que você joga, né? Você faz uma partida fechada e tal Então vamos jogar um jogo rápido que eu quero jogar contra players, encontrei a partida, vamos embora Que agora vai estar todo mundo embrasado pra jogar, né? Pois, podia ter adicionado nova fase, né? Que eu já joguei nessa indústria volscana aí 10 milhões de vezes, mas tudo bem Ó, galera, a gente está defendendo ou atacando? Cadê? Defendendo, então defendendo eu vou jogar com o Torbjorn, que é o que eu gosto Cara, eu nem lembro como é que eu jogo essa merda, mas vamos ver Mas tudo bem, eu gosto de jogar com o Torbjorn pra defender e com o Genji pra atacar São os meus dois melhores personagens Mas esse jogo é maneiro você jogar com vários e tal, mas, né, eu jogo... é o que eu sei jogar melhorzinho É o Torbjorn aqui Ó, eu já vi que eles deram a nerfada no Torbjorn A arma dele está atirando mais lentamente, pelo que eu estou vendo Mas realmente não sei Deixa eu ver aqui o que a gente tem mais Tem um negócio pra, né, consertar a arma E a gente tem, né, a... Pra botar a queridona aqui, né E a gente evoluir a torre e coisa e tal A gente está esperando os jogadores pra começar a brincadeira Vamos lá, galera, vamos lá Pra destruir Vamos lá, galera Ih, galera, acabei de ver agora que o Torbjorn começa com zero de sucata Pô, eles nerfaram ele legal, hein Pô, dislike, hein Pô, se eles deram a nerfada no Torbjorn, não gostei Bom, galera, eu vou botar E aí eu não posso tunar ela, tá ligado? Não tem sucata Dislike, tô... Ué, eu posso botar mais uma? Ah, não, tá, eu só posso botar uma Vamos lá, né Eu preciso de sucata então, então eu preciso morrer inimigo Eles nerfaram legal o Torbjorn, hein, galera Vamos lá, tem que defender aqui Vai, atira, atira Tá, eu preciso pegar a sucata lá Eu botei errado, apertei o shift que eu achei que eu ia correr Atira, diabo Bom, preciso pegar isso aqui, né Bom, 125 de sucata Já posso fazer uma nível 2, eu vou fazer nível 2 ali Vamos lá, calma É, galera, realmente eles nerfaram violentamente o Torbjorn Infelizmente, né Eu tenho que botar a minha parada em algum lugar que... Pô, botar em cima Como é que eu subo aqui? Acho que eu subo aqui por dentro Botar um lugar no alto é uma boa Vamos lá Vamos lá Cara, por que que não tá evoluindo, meu Deus? Ah, tá Ué Não gastou sucata, meu Deus? Cara, eu não tô entendendo Por que que... Será que agora eu não perco mais a sucata? Eu tenho que juntar 200 sucata e aí eu consigo tunar a parada? Será que é isso? Vamos voltar pro nível 3, vai Nível 3 Ah, a parada virou pro nível 3 na hora Quando eu usei o meu especial Nossa, mudou bastante, hein Ah, mudou muito isso aqui, galera Mudou muito Torbjorn ficou muito mais fraco Matei alguém? Eu nem sei Matei um só Ó, mas aparentemente minha sucata não saiu Entendeu? Então deixa eu ver Mudou muito o Torbjorn E não de uma maneira que eu tenha gostado A arma dele ficou pior e tal Eles zoaram o Torbjorn Legal, hein Acharam que ele tava muito roubado E aparentemente a força dele tá muito menor também Da arma Vamos lá, atua nessa merda Vamos lá Caramba Matou, gente Minha torre matou um ali Ó, a torre embrasou, hein Ai, tomei Ó, mas minha torre embrasou, né Vamos Nossa, esse sniper tá me matando a beça Ó, matei 5 aqui pelo menos, né Vamos lá Eu voltei Vamos lá atrás da bagulha da torre mesmo Mudou muito Agora ele não perde mais a sucata, entendeu? Objetivo B Objetivo B aqui, né É, eu vou botar Ela, tipo Tipo Não sei onde é que é o melhor lugar pra colocá-la aqui Eu acho que eu vou Aqui é uma boa Os caras vão vir ali Vai, 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 vai Level 2, level 2 Turbinada, hein Turbinada, hein Tá level 3, 100% Vamos lá, cadê? Matei Oh, yeah Caramba Veio de trás Nem sei de onde veio isso aí, mané Minha torre virou level 2 de novo Pô, será que a torre level 3 só consigo alcançar Quando Só consigo alcançar quando tá level Ah, veio o soldado atrás de mim Será que só dá pra alcançar a torre level 3 Mas quando você tá no É... No especial Aí é feião Aí enfraqueceu muito o boneco Minha torre tá viva ainda Minha torre tá matando a galera aí Vou meter logo aqui no cantinho Mas se bem que eu tô vendo aqui que o especial do Torbjorn tá crescendo muito rápido Level 2, beleza Ah, cara Deslike, hein Eu não consigo upar a torre pro level 2 A torre só fica level 3 quando eu turno ela Bom, pelo menos eu posso usar o meu negócio aqui Matei mais um Matei o pneu da morte Vou carregar Minha torre aqui Vou consertar ela Consertei, beleza Defendendo aqui a situação Moleque, a posição da minha torre aqui ficou boa Matei pra cacete já Boa Vou pegar aqui Dá pra eu dropar mais aqui? Ó, peguei mais vida aqui Isso aqui turna mais? Não, o máximo é 275 Então eu tenho que juntar Basicamente é 100 de armadura Cara, eu não posso fazer o level 3 sem ser especial Não achei legal isso não, cara De falar Que enfraqueceu muito o Torbjorn Mas eu acho que ele continua bom Matei 9 Pô, a gente tá aqui um time coeso Explodi, boa Pô, o time aqui tá muito coeso Tem malandro ali? Ah, foi embora minha torre, viadão Vamos lá, recarrega Vamos lá, carrega essa merda Carrega essa merda Foi Boa Aí a torre, né, ela rebaixa Não tô enxergando eles Tão meio longe Mas minha torre tá embrazando, moleque Beleza, destruiu a torre Beleza, vou fazer ela aqui agora, ó Pra ficar bem mais protegida Eles não conseguem pegá-la de longe É, mudou Eu tenho que ver aí do que que eu acho Se eu achei bom, se eu achei ruim isso aqui Os caras não tão conseguindo chegar aqui A gente fez uma defesa bolada Dá pra ver que o especial do Torbjorn Tá crescendo muito rápido Isso é uma verdade, realmente Ventei minha vida Vai, vai, matei Oh yeah Ah, eles me mataram minha torre Ah, eu destruí uma torre também Vou botar mais uma torre Ah, droga Matei 10, legal Ah, o cara tava no especial, dislike Vambora, vambora, vambora O cara mora, esse jogo é muito bom, cara Muito bom Vamos lá Cuidado com a torre Acho que vão ter que ter cuidado com a minha torre, rapá Ah, cara Nossa, sobrevivi, não sei nem como Vamos lá, vamos lá, vamos lá Nossa, minha torre já matou Não, tô, tá tranquilo Matei mais um Tô em nível 2 E agora tu nada Vambora Núcleo fundido Eu tô tunado, tô embrasado Vem, Pharah Essa arma aqui é uma merda de perto Ela é muito Nem um pouco precisa Cadê o gordão Cadê o gordão? Mata? Ai, não, não, tá atrás de mim Merda Soldado me pegou Ah, matei 12, pô Top Johnny tá bom ainda Mas ele era melhor Vamos lá Minha torre tá lá ainda Lambrando Cara, como é que tem gente lá? Minha torre não tá atirando? Pô, minha torre tá dentro da área Matei mais Vamos lá Acabou, ganhamos Yeah Mandei bem Eu tenho que olhar o patch notes Eu não vi as mudanças todas que fizeram Mas o Top Johnny mudou tudo Pô, tomara que a gente não tenha um zoado Genji Vamos ver a jogada do Reinhardt Olha a minha torre ali, ó Nossa, ele dá uma martelada no chão Matou geral Cacete Brabo, hein Maneiro O que é aquele 1, 3, 7 Ah, será que é level? Será que a gente tá evoluindo agora? Esse cara realmente foi Foi brabo O especial que ele mandou Ah, dá pra avaliar Positivo Ah, olha O sistema de progresso mudou todo Que legal Gavara, XP e tal Cadê? Quantos que eu matei? Eu fiz uma série de 4 Eu matei 13 Né? Legal Fiz 3 barra 5 Pô, foi bom Ih, ganhei caixa de item Like Quero ver o que é isso depois, hein Legal Vamos então fazer a próxima aqui Que vai ser Agora Provavelmente vai ser Atacar E eu vou jogar com o Genji Vamos lá, galera Vamos lá, vamos lá Matei o Bastion Beleza Vamos lá O Genji O Genji Ele é embrasado Moleque Quer dizer Ele era, né Agora eu não sei Se eles nerfaram o bicho Ou não Caramba Vamos lá Calma aí Pô, não morreu Calma Ah Morri Beleza Eu apertei o botão errado Era pra dar espadada Eu apertei o botão pra Pra nada Eu só fiquei andando Vamos lá Ih, é bom que eu tô Já tô com o especial Pô, o especial Tô enchendo rápido Vamos lá Vamos lá Levei os dois aqui Tem, tem Torre do top Jornelinho Ah Cara, bater de frente Com esse porco É brabo Consegui matar um Pelo menos Pô, alguém tem que derrubar Essa torre, cara Vamos lá Ah, morri pra torre Inclusive Nem morri pro porco Mas o porco Me deu muito dano, né Maneiro do game É que ele sobe nas paredes Ó Eu quero Droga Vamos lá Pronto, pegamos Carrega o sabinhado Vamos lá Ó, o Bastion Me lambrou Pô, podia ter uma vida aqui Nem tem Tem ali Pô, os games Recupera a vida Muito rápido Cara, esse gordão É foda Mané Nossa 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 Eu morri pro baixo Pô, eu tava tunado Eu tava usando a defesa Sacar Ah, foi por trás Eu não tinha visto Caral, o Bastion É muito violento Cara Vamos lá Vambora Cadê Vamos por aqui Morre, diabo Morreu Droga Cara, eu tô apertando o Q pra fazer os negócios É o Shift Ué Eu morri pra outro Genji, né Vamos lá Isso que retorno Eu morri pro outro Genji, no caso O Shift, ele bate O L, ele reflete É, exatamente O Genji ainda dá muito dano Ah, droga De onde sai isso? Bom Bom, de onde tá havendo esse dano? Caramba, eu nem vi Ah, foi ele Na verdade, quem me matou Não foi quem tá me atirando, não Veio dessa torre aí É, tô de Top Johnny É braba Tem um Bastion aqui Ah, cara Ah, cara Ah, cara Pô, o vagabundo pegando por trás É feião, maluco Eis que retorno à luta Eis que retorno à luta Morre, diabo Carrega aí Carregado Cadê os caras aqui, cara? Morre, diabo É Matei o gordão Essa torre já mateu Diversas vezes Mané Vamos lá Dá uma volta aqui Pra tentar pegar um caminho Diferenciado Não, vambora Pela Meter a cara Lembrar que o nosso querido Ganjo sobe tudo Que bom Vambora Vamos lá Capturando 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 Vamos lá Capturando Um ponto Capturando Um ponto Ah, o cara tá com especial Merda Matei mais um aqui Mata esse gordo Matei o gordo Beleza Oh yeah Tomamos aqui Essa resistência final Foi braba Gostei Muito bom, hein Muito bom mesmo Bom, ganhamos as duas Gostei Quem ganhou foi a Chokestine Tini Chokestine Sei lá Explodiu a bomba Ele matou Três Maneiro Eles mudaram os personagens Eu tenho que ver direitinho O que cada um deles fez, né Eu gostei Positivo Matou dezesseis A mulher Os personagens são muito maneiros, cara Oh, matei dez Yeah Cheguei nível três O que isso quer dizer? Caixa conquistada Eu quero abrir isso aqui Vamos sair pra ver o que são essas caixas Caixa de item dois, ó Abre aí Tá, o que que é isso? Tá, mas o que eu faço com isso? Tá, mas o que que é isso? Icone de jogador Isso aqui é o que? Tá, vou equipar na treze Mas o que que isso acontece? Eu não sei Select Isso aqui é um spray Isso aqui é outro spray Outro spray também Mas eu não entendi Onde é que isso vai Pô, maneiro Coelho branco Ah, muda Skin diferenciada Maneiro Vou equipar Diva Agora o meu Minha skin é branca Maneiro, hein Agora sim Liberar a skin Liberar essas coisas Legal Eu não tenho nenhuma loot box Bom, galera Galeria de heróis Ah, legal Por que que eu tenho um novo aqui no Hanzo? Ah, tem emotes Olha só Legal Várias paradas Deixa eu ver aqui a tracer Do spray, ó Tudo bem, pico Mas isso aí O que que Ah, eu posso Ah, eu acho que eu posso pintar spray Durante a parada, né Legal Bom, galera Eu vou finalizar por aqui Muitas novidades desse Overwatch Se vocês gostarem E quiserem mais vídeos Eu boto aqui também Eu devo fazer Overwatch em live também Diversas vezes O jogo é bom demais E eu me amarro Então, galera Muito obrigado a todo mundo que assistiu Se vocês gostaram Não esqueçam de se inscrever São sete vídeos ou mais todo dia E uma live, né Tem live todo dia também Não esqueçam de clicar no gostei Seu novo vídeo favorito Se você gostou Até a próxima Com mais um jogo Mais um vídeo Valeu